Cuidados com a gastrostomia. É muito importante que você entenda esses cuidados porque grande parte dos pacientes, principalmente da assistência domiciliar, tem gastrostomia. E claro, esses pacientes saem do hospital com gastrostomia, a implantação é feita no centro cirúrgico. Então você tem que ter o conhecimento. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito deste canal, por gentileza, faça essa contribuição com a gente de se inscrever, compartilhar, fazer seu comentário. Isso ajuda a gente a fazer o que a gente gosta de muito de fazer, que é gravar esses conteúdos para você. Então esse seria um gesto muito gentil da sua parte. Quando a gente fala de gastrostomia, eu preciso entender o que é isso. Gastrostomia, na verdade, ela é uma sonda inserida na parte abdominal do paciente. Na verdade, a gastrostomia é um termo cirúrgico de junção de uma parte interna com a parte externa, ou seja, uma formação de uma nova boca. E gastro vem do prefixo estômago. Então uma gastrostomia seria, lá na parte do estômago, uma comunicação. Por lá seria interessante colocar, então, uma sonda. E aí a gente acaba chamando a sonda de gastrostomia. Só que, na verdade, a sonda tem um nome, né? Pode ser a PIG, tem diversas fabricantes, tem diversas marcas. Mas gastrostomia seria o procedimento onde tem ali alguma sonda para alimentação. Essa sonda é semelhante à sonda nasentérica no que tange à finalidade. Então eu usaria essa sonda para qual finalidade? Para a dieta do paciente, para algum medicamento. Se esse paciente teria que usar algum medicamento, algum comprimido, por exemplo, eu vou usar agora a parte gastra, né? Da gastrostomia para fazer esse medicamento, tá? Tem também a jejunostomia, que é a mesma coisa, só que o que muda? Prefixo, jejuno. Jejuno é o quê? A parte posterior do estômago, ou seja, estou falando do intestino delgado. Então tem o jejunostomia. Agora, o que a gente não pode... é jejunílio, né? Agora, o que eu não posso confundir é com a colostomia. Colostomia já está na parte do cólon e cólon a gente já tem a parte final, ou seja, a parte de retirada de fezes, no caso, tá bom? Então, como o assunto hoje aqui é gastrostomia, vamos então entender quais são esses cuidados que nós, da enfermagem, precisamos ter com o paciente ao utilizarmos dessa soma. Primeiro eu vou falar dos cuidados na sua utilização. Então, toda vez que esse paciente já tem uma gastrostomia e ele vai utilizar para... você vai utilizar para fazer algum medicamento ou alguma dieta, é interessante você utilizar de uma seringa própria, tem uma seringa até de 60 ml, para você fazer uma lavagem com água potável, tá bom? Então é interessante. Então, você não precisa usar 60 ml, você pode usar tipo uns 20 ml. Da mesma forma, você poderia usar uma seringa de 20 também. Só precisa ver se o bico da seringa de 20 vai servir ali na sonda. Aí é só uma questão... e tem alguns adaptadores para colocar também. Então, isso é algo que é uma prática que você precisa entender quando você estiver ali do lado do seu paciente, tá bom? O que é ideal? Usar 20 antes de inserir qualquer coisa, aí você vai lá, instala uma dieta, ou faz uma dieta, ou faz ali algum medicamento, terminou, faz pelo menos 20. Aí, nesse caso, se você quiser fazer 60 ml, tudo bem, pode ser interessante fazer 60, porque você só não... você não apenas lava, como também você hidrata esse paciente, né? Deixa eu estar colocando volume no paciente. Isso é importante. Claro, se o seu paciente permite volume, vai que ele tem alguma restrição volêmica devido a uma insuficiência cardíaca. Aí, nesse caso, fazer o mínimo possível garantindo a... a técnica do seu procedimento ali, tá bom? Então, independente de estar na região gástrica do jejum, ou seja, da parte do intestino, independente de onde estiver, é sempre interessante lavar, tá bom? Não está utilizando a sonda, você fecha ela, ela tem um clampzinho na lateral, você clampa ela e tem que tampar em cima também. Em alguns casos, alguns pacientes acabam ficando com um equipo conectado ali, tá? Talvez é uma infusão lenta de dieta, uma infusão lenta de água, que seria uma hidratação. Quando não tiver isso, tem que tampar, não é legal deixar aberto, tá? Enfim, mesmo que o intestino seja contaminado, mas não é legal no meio externo, né? Alguma bactéria ter contato ali com o paciente, tá bom? Finalizando essa parte, a gente tem que pensar na parte do ósseo, da histomia, a parte externa, a parte lateral. Sorofisiológico seria interessante pra você limpar a região, você pode limpar com gase, pode ser com algodão, o ruim do algodão que ele pode soltar alguns fiapos, não seria interessante. A gase seria melhor, né? Passando a gase ali ao redor, tá? Limpou ali com a gase, interessante você fazer um curativo colocando, inclusive, gase ao redor. Você pega uma gase, uma só, dobra ela ao meio, coloca de um lado, pega outra, dobra ao meio, coloca do outro e você passa uma fita, né? Um micropore, um transpore. Evitar colocar esse paradrapo, porque ele tem mais força de cola e é uma região um pouco sensível, né? O abdômen do paciente, então não seria interessante pensar em utilizar algo que tem muita cola, tá? Se por acaso apresentar algum tipo de pulso ou algo do tipo ali ao redor, fazer curativo, né? Aí são técnicas mesmo do curativo. Você vai continuar usando normalmente ali a sonda ou algum gastro vai fazer esse tipo de avaliação, mas a parte lateral ali é interessante ter cuidado, né? Pra você não ter uma perda da gastrostomia. Lembre-se que gastrostomia, jejuno, ileostomia, que seja, é uma abertura de uma nova boca, né? Então, ou seja, vem algo lá de dentro pra fazer uma evaginação pro lado de fora ali, pra ser a tal da histomia. A partir do momento que possa ter algum tipo de infecção, isso pode ter o quê? Alguma... prejuízo do que foi feito cirurgicamente e o paciente pode perder ali, tá bom? Outra coisa interessante. Existem dois tipos de sondas. Tem uma sonda que tem garra e uma outra sonda que tem balonete, pra você colocar água. Então, preste muita atenção. O lugar de dieta é o lugar de dieta, o lugar do balonete, quando é a sonda de balonete, é o lugar do balonete. E o que que eu já fui pra home care, pra situações, infelizmente, assim? O técnico de enfermagem não tinha instruções e ele acabou colocando dieta no balonete, rompeu o balonete, a sonda saiu e o paciente, teoricamente, ele perdeu a gastrostomia. Perdeu em que sentido? O orifício, ele vai fechar e depois você não consegue colocar nada ali no local. Então, o que que é interessante? É interessante colocar uma sonda de fóle ali no local, pra evitar que feche aquele local. Lembrando que a sonda de fóle é uma gambiarra, pra não perder ali o que foi feito ali. Aí você tem que analisar qual foi o frente utilizado dessa sonda. E aí você vai pegar uma sonda de fóle, quando acontecer isso, um pouquinho do mesmo tamanho maior, pra fazer essa substituição, até que tenha ali uma nova sonda de gastrostomia. Essa sonda não é tão barata quanto parece, tá? Então, temos que evitar isso aí. E o bottom de GTT é a mesma coisa, a diferença é apenas o tamanho. Gostou? Quer mais informações? Quer vídeo assim? Coloque aqui nos comentários. Beleza?